Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desejo muito que sim! Gente, finalmente chegou o dia de decorar a casa, deixar ela toda lindinha para o Natal. Estou super empolgada e animada. Tomei um banho já, que está muito quente aqui na minha cidade, para estar aí arrumando com bastante amor e carinho, deixando nossa casa bem lindinha. Para você que está me visitando pela primeira vez no canal e ainda não é inscrito, eu quero te convidar a se inscrever no canal e fazer parte dessa linda família, tá joia? E avaliar os vídeos aí, ó, com bastante likes, tá bom, gente? E você que não me segue ainda no Instagram, meu Instagram é by, arroba bydalilabrunete, é só correr lá e me seguir, tá bom, gente? Que lá eu estou postando sempre coisas em tempos reais. E vamos para mais um vídeo. Vem! Pessoal, eu fiz faxina essa semana toda, para deixar a casa limpinha, cheirosinha, né? Para estar decorando aí para as festas natalinas, né? É claro que a gente sempre vai fazendo a manutenção e fazendo mais faxina até lá, né? Até o Natal. Mas é bom sempre a gente dar aquela limpeza geral, né? Para estar decorando aí, deixar a casa bem bonita e arrumada para o Natal. Eu limpei lá em cima, tem vídeo aí que eu vou, tô colocando no canal antes desse, né? Dei uma faxina geral no meu quarto, dei uma faxina no quarto do meu filho, na cozinha, na sala também já dei. Tá bagunçado aqui, ó, por causa do negócio de Natal, mas depois vocês vão ver, vou fazer o tour. Dei uma faxina na minha cozinha, lavei tudo e dei uma faxina geral no meu fogão e no meu sugar. E lá atrás, meus armários, meu marido já terminou, tá gente, de montar. E eu vou estar até mostrando em outro vídeo, tá? Por enquanto, agora eu vou estar decorando, fazendo só o de Natal. Por quê, gente? Eu decoro aqui dentro de casa e eu também coloco luzes lá atrás, ou lá na frente de casa. Provavelmente eu vou dividir esse vídeo em dois, porque é muita arrumação, né? Então lá, eu dependo do meu marido, meu marido foi trabalhar, mas quando ele chegar, de repente, até a noitinha eu ligo e depois eu vou fazer um tour, e depois eu vou fazer um tour, né, aí pra vocês, da decoração de Natal. O que é que vocês acham, hein? Então vamos lá? Vamos que tem muita coisa, gente, pra montar. Olha aqui. Que bagunça, gente. Esses são os enfeites que eu separei. Isso tudo aqui é enfeite, gente. Só que assim, esses é o que eu vou utilizar, né? Aqueles vermelhos ali, vai ser ali pra escada. Então, eu vou começar montando primeiro a árvore de Natal. Olha, gente, ali tem coisa, bichinho. Eu saí pra comprar pisca-pisca que eu tava sem, né? Mas já comprei. Vamos lá, né? Já liguei o ventilador ali. O que que eu tô fazendo? Vamos pegar aqui, essa árvore. Eu comprei ano passado ela, né? Eu comprei. Ela é bem grande, gente. Eu guardei ela na caixa. Eu comprei ela no site da Americana. Que eu cobrei em dezembro do ano passado. Ela é daquelas nevadas. E chegou toda direitinha aqui, ó. Ela é de 2 metros e 10, gente. Ela é bem grande. São 4 negocinhos desses. Deixa eu fechar aqui. Vamos com esse pé. Porque ela é bem larga, gente. Vou colocar aqui primeiro. Apertar e colocar no cantinho. Então, ó. Deixei ela aqui mesmo, tá? O que que eu fiz? Essa minha árvore, ela é grande e larga, né? Aí, o que que eu fiz? Eu amarrei uns fios nos galhos, aqui, nos últimos galhos, pra recuar um pouco ela. Aqui, ó. Coloquei aqui por dentro, ó. Tá vendo? Aí, eu só ajeito os galhinhos assim. E ela não ficou muito esparramada pra cá. Porque ela ficou igual a parte do meio. Que aqui já tem a segunda parte. Tá? Então, é só ajeitar os galhinhos. Essa é uma parte bem cansativa, né? Bem trabalhosa. Mas, tem que ser feito, né, gente? E eu já tô suando aqui. E essa árvore, ela é muito bonita, gente. Mas, ela faz uma bagunça com essas neves. Eu tô toda suja já. E olha ali, ó. Mostra pra vocês ali no chão, ó. Olha lá. Tá vendo? Por isso que o meu aspirador já tá aqui do lado. E olha aqui, gente. A real. Força de trás das câmeras. Olha aqui, ó. A bagunça que é montar a árvore de Natal. O aspirador tá aqui, ó. E depois eu vou e aspiro. E como tá quente, eu liguei, né? O ventilador. Aí, vai espalhando mais ainda pra me ajudar, né? Mas, é assim mesmo, né, gente? Então, aí eu tô ajeitando aqui, ó, gente. Então, ela ficou mais compacta. Menos larga, né? E eu gostei mais dela assim. Até o... Ficou até mais cheinha, entendeu? Agora, uma dica, gente. Eu comprei pisca-pisca. Comprei pisca-pisca. Eu não achei lá no mini preço. Aqueles que emendam, né? Que fazem a emenda. Um engata no outro. Que tem o baixo e a fêmea. Então, eu trouxe desse aqui. Três caixas dessa lede amarela. Porque eu tava sem pisca-pisca. Aí, como são três tomadas, né? Quer dizer, são 300 lâmpadas. E três tomadas. Aí, uma dica que eu dou, gente. O que eu faço? Eu pego a extensão, né? Coloco... Dou uma volta aqui, ó. Num galho pra prender. Ou não, né? Se você quiser. Aí, eu deixo ela apoiada aqui, ó. Aí, a extensão já cabe os três botões. As três tomadas aqui. Deixo ela aqui. Porque depois que ela tá toda enfeitada. Eu sempre faço isso, gente. Com todas as minhas aves. Quando eu não tinha... Não achava aquele pisca-pisca, né? Que engata. Que tem o baixo e fêmea. Aí, eu deixo aqui, ó. E só a tomada dela que vai... Que tá indo pra cá, ó. Que vai depois por trás do sofá. E vai ficar lá naquela tomadinha lá atrás. Por enquanto, tá ligada ali na parte que tá o ventilador. Então, olha aqui, ó. Aí, isso é uma dica muito boa, tá, gente? Quem não encontra aí aquele macho e fêmea. Em vez de ficar ligando várias coisas, tá? Nem aquele interruptor. Aquele adaptador que coloca de um lado e de outro de tomada. Eu não tenho. Então, eu coloquei a extensão logo. Tá bom? Cada vez que abre, vai soltando mais negocinha. Mais negocinha. Ela vem em quatro partes. Agora, agora... Ah, tá. Eu vou engatar logo o pisca-pisca. Eu coloquei... Porque como ela é grande, né? Eu peguei já um pisca aqui. Vamos ligar na tomada, tá, gente? Já tá ligada a extensão. Pra colocar ele aberto. E aí, gente? Ela iluminou mais aquela parte ali, né, mas aqui atrás ficou, atrás não, aqui na lateral ficou faltando, ó, aqui deu bem iluminada Nessa parte aqui, aí ficou faltando aqui que terminou ali, aí eu vou começar o outro por aqui já, né, por onde parei Aonde eu parei eu vou começar o outro ali, ó, pra poder pegar essas cabeças, senão, já Gente, essa parte final aqui, como fica muito alto lá, eu vou começar, eu abro tudo aqui na mão e depois só encaixo, né, vou baixando aqui, ó Vai, é, isso aqui só é desamassar mesmo, ó Aqui, pessoal, tá toda abertinha, ó, ela não tem aquele, aquela fronteira enorme, né, que a minha antiga tira dobrada, que eu não gosto, ó E agora é só colocar lá Gente, olha lá o tamanho dela, ó Ela tem 2,10m Ali ainda falta eu ajeitar, na verdade eu vou virar ela, né Mas tá faltando ainda mais um pisca, gente Porque pra ficar bem, eu acho que fique bem iluminada assim, ó Lá em cima tá mais fraquinho, ó Tá vendo? Aí eu vou comprar mais um Comprei igual, eu tenho um ali, mas ele é verde Eu preferi esse aí, transparente, eu acho que deixou mais discreto O fiozinho transparente aqui, ó Entendeu? Aí eu vou pegar desse aqui É 10 reais cada pisca desse Vamos lá, então, continuar Vou tá preenchendo no topo com esse aqui, ó Com essa ramagem aqui Comprei esses dois É tudo na cor champanhe, né? E esse aqui É um tipo de champanhe, só que são tonalidades diferentes Peguei a ajuda da cadeira aqui E vou soltar Aqui, ó Um pouquinho de flores Comprei várias flores ano passado, ó Essa rosa Essa nude Com transparente E o marrom É, a árvore Tensei a fazer mais um tom de nude, né? E Qual é a outra? E essa aqui, toda begezinha São três tipos de flores Que eu comprei, né? Porque essas flores Ano passado Eu paguei 15 reais Praticamente em cada uma Então vamos lá Colocar agora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha que lindo, gente Essa pinha Eu só tenho uma dela E as borboletas também As braboletas Depois eu vou fazer Umas outras imagens com ela acesa Eu desliguei um pouco Pra eu estar mexendo, né? E agora eu vou levar vocês Decidi colocar os laços, tá? Porque só eram quatro também E as bolas tudo direitinho Essa aqui é a frente, né, gente? Que eu coloquei Eu achei linda Amei o resultado Agora eu vou levar pra vocês Pra fazer uma outra decoração Olha aqui que legal Decorando aqui o corrimão Meu corrimão, ele parece Olha, eu vou mostrar aqui pra vocês Eu vou estar decorando só essa parte Até ali Eu vou mostrar uma visão pra vocês Eu sentada Gente, esse barulho vem de adulto Eu sentada Eu tenho essa visão do corrimão Aí eu encapei ele tudo Naquele festão lá Aramado Agora vamos decorar ele lá Vou estar colocando esse fio de LED, gente Aqui, ó Pra estar enfeitando um pouquinho Iluminando, né? Ele é curtinho Então eu vou ter que Fazer aqui um zizago nele Vamos ver até onde ele vai estar, né? Minha câmera acabou Tinha acabado a bateria Então o que que eu fiz? Peguei o festão Enrolei aqui no corrimão Tinha o fio de LED Como eu tinha mostrado pra vocês Aqui, ó O fio de LED Ele é curto Mas deu pra fazer o caminho E coloquei, gente Esses ajudantes aqui De Papai Noel Escorregando O corrimão Aqui, ó Um arranjo No final, né? Pra dar acabamento E aqui, ó Três ajudantes De Papai Noel Uma menina Né? E duas meninas E meu suporte de velas E lá eu vou estar pondo Umas velas Que eu já tinha comprado Umas velas artificiais De LED São essas aqui, ó Aí elas são Pequenininhas assim Lá eu colocava até A vela natural Mas essa aqui eu achei Tão bonitinha, gente Que ela Vai apagando E assim Da chama, ó Aí eu vou estar Colocando lá E eu vou colocar aqui Este Papai Noel aqui, né? Ele é topo de árvore também Mas aí eu vou colocar aqui Ele tem esse vasinho Chapeãozinho, né? E aqui, ó Merry Christmas, né? E eu vou estar colocando ele aqui Na lateral Com esse vasinho E a velinha dentro Olha que lindinho A laterninha Uma gracinha, né? Eu achei bem bonitinho aqui Aí aqui, gente Dentro desse meu vidro Que sempre fica vazio Aqui nesse eu já tinha Essa florzinha Aí eu tinha essa Árvorezinha aqui E coloquei ela dentro E eu achei que ficou Bem bacana Nesse outro É... Lanterninha Aqui perto Dos cactos E dessa vela aí E olha que gracinha Gente, que ficou Aqui, ó A gente ainda tem Esse trio aqui De o boneco De neve O Papai Noel E a boneca de neve E eu coloquei aqui No cantinho Do meu rono Então, pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado De passar o dia aí Comigo, né? A tarde É... Eu vou me despedindo Por aqui Vou deixar vocês aí Com a montagem Com as imagens Da montagem Da árvore Da minha linda árvore Aqui atrás, ó Do corremão E dos detalhes Aqui na sala Tá bom? Espero que vocês Tenham gostado Não deixem de se inscrever No canal De compartilhar E deixar like Tá jóia? Um super beijo E até a próxima Bye! To you and your kid We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Now bring us some figgy pudding Now bring us some figgy pudding Now bring us some figgy pudding And bring it out here The tidings we bring To you and your kid We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year For we all like figgy pudding For we all like figgy pudding For we all like figgy pudding So bring it out here The tidings we bring To you and your kid We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year We wish you a Merry Christmas So bring some out here The tidings we bring To you and your kid We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year The tidings we bring to you and your kid We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year The tidings we bring to you and your kid We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year Now bring us some figgy pudding Now bring us some figgy pudding Now bring us some figgy pudding And bring it out here The tidings we bring to you and your kid We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year We all like figgy pudding We all like figgy pudding We all like figgy pudding So bring it out here The tidings we bring to you and your kid We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year We won't go until we get some 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 So bring some out here The tidings we bring to you and your kid We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year The tidings we bring to you and your kid We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year Merry Christmas and a Merry Christmas and a Happy New Year Amém.